Fala galera, beleza? Uma vez que eu tô trazendo aqui pro canal Mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pro canal Mais um episódio da nossa série de Spider-Man Miles Morales E bom galera, tamo aqui no quinto episódio da nossa série Pra tá continuando aqui a campanha Maravilhosa desse jogo maravilhoso E galera, primeiramente queria muito Agradecer o feedback que vocês vem dando nesse vídeo Hoje aqui, no dia que eu tô gravando esse vídeo Saiu o quarto episódio, o episódio Da ponte, que foi o que saiu ontem pra vocês Que quem não viu, corre lá assistir Beleza? Tem aí no canal a aba playlists Com a playlist do jogo do Miles Morales Até esse episódio, então se perdeu algum Corre lá assistir, que ficou incrível E também temos aí a playlist completa Do primeiro jogo, caso queira assistir Tá aí tudo completinho na aba playlists do canal Então, muito obrigado galera Pelo feedback que vocês vem dando Tô muito feliz de trazer essa série Tá sendo incrível, tô curtindo demais Então, não mais é isso E muito obrigado aí também a todos que andam comentando Nos vídeos, que andam deixando like Divulgando o canal Isso ajuda demais o meu trabalho Porque o YouTube reconhece Que o conteúdo tá sendo bem Publicado, bem divulgado Bem... como que eu falo? Tá sendo bem... Recebido por vocês Vamos tá dizendo assim, beleza? Então, não mais é isso Tamo junto rapaziada Obrigado mesmo de coração E galera, meu Instagram tá aí na descrição do vídeo Beleza? E aparecendo aqui no cantinho da tela Então passem lá e me sigam, beleza? Que vai tá ajudando demais Caso esteja chegando agora no canal Seja muito bem-vindo Espero de coração que você goste do conteúdo E no mais é isso Recados dados Tamo junto galera E antes de eu começar a gravar esse vídeo Galera, sem querer eu apertei o botão aqui Pra setinha do meio E eu descobri que se eu apertar Isso acontece, ó Eu simplesmente fico invisível E isso é incrível Porque eu consigo andar invisível Tá vendo? Aí ali em cima tá Camuflagem ativa Aí se eu cancelar Zera, né? Mas a gente tem aquele time Pra tá podendo ficar invisível E isso tá incrível, velho Eu não sabia que dava pra ficar invisível assim Sem aprimorar Golpe, etc Porque no último episódio A gente viu aqui Na aba Habilidades Que a gente desbloqueou Habilidades de camuflagem Beleza? Que que é isso? Isso aqui eu não tinha visto Habilidades de desafio Centrifugação Olha, que legal Isso eu não tinha visto, rapaziada A gente tem umas habilidades sinistras aqui Legal Eu acho que é dos habilidades As habilidades dos treinos do Homem-Aranha Sabe? De holograma lá que ele fez pra gente Legal, legal Tá, então a gente tem esses bagulhos aqui De habilidade, né? E a gente vai tá fazendo isso aí No decorrer que a gente for ganhando os pontos E a gente também aqui tá com o traje agora Original do Miles E galera, eu vi que vocês também curtiram demais Esse traje O traje esporte, beleza? O traje branco E realmente é muito lindo Eu só não vou tá usando ele nesse vídeo Porque, pô A gente desbloqueou esse traje no último episódio Que foi uma cena incrível, né? Com musiquinha e tudo mais aí É... No estilo Miles Morales Então foi bem legal Então eu vou tá usando ele Pra gente tá estreando aí O traje, beleza? E galera, esse traje aqui também Feião Olha isso Parece aquilo lá que o Homem-Aranha usa Até até butina O bagulho é feio, rapaziada O bagulho é feio mesmo Ai, a gente desbloqueou esse? Ah, legal A gente desbloqueou o traje animado Desbloqueou não Mas a gente tem como agora comprar Esses que tem o contorno vermelho Em volta do traje Aqui a gente já tem direito de comprar Beleza? Bem legal Bem legal mesmo Mas então agora sem mais enrolação Vamos começar, beleza? Pra, né? A gente não... Não ficar enrolando E eu nem lembro onde que a gente tem que ir Deixa eu ver Vá até Relojoaria Tá tendo assalto, certeza Relojoaria não é boa coisa, não Opa, tá tendo crime aqui Vamos parar aqui antes Esses caras da Rockson aqui Lembra muito a Sable, né? Até os ataques Até os ataques Ah, eles não estavam vendo Legal, legal Legal Foi? Não, ali embaixo Nossa, tchau Fim da gang corporativa de sequestro Tá, aí daqui é ficha de atividade A gente precisa fazer isso Tá, vamos O cara tá falando tudo encolhido Ele tá com medo de quem, bicho? Oi, pessoal Vamos falar mais sério hoje Se você foi ferido no ataque Do Underground no Rockson Plaza Ô, caramba Física ou emocionalmente Por favor, procure ajuda Tem uma lista de opções no meu blog Mudando o assunto Organizando um dossiê sobre o Underground Preciso da ajuda de vocês Se tiverem alguma informação Mandem pra gente expor um grupo Que precisa ser detido Até a próxima Se cuidem E lembrem que a saúde mental É tão importante quanto a saúde física É Caraca Eu não sabia que esses bagunhinhos Enroscavam, não Que beleza, hein Numa cidade de Homem-Aranha Eles espalham esses negócios Aí Fica bom, hein Beleza Chegamos, rapaziada Vamos ver o que vai acontecer aqui Tá Mega discreto Ele só vai entrando, né Discretaço ele, viu Você acha? Tá, provavelmente a gente vai ter que Dar uma investigada aqui Dar aquela reconhecida no perímetro E a gente já viu que tem coisa Acesa pra lá, ó Que é pra onde a gente tem que ir Então eu já Opa, mas tá cheio, hein De interação aqui Eu e a Finn Ficamos um verão inteiro As três gerações da família Mason Foram donas dessa loja O Rick quase vendeu ela Quando os pais dele morreram Acho que foi a Finn Que não deixou Caraca Tá Ó a mochilinha, vamos ver Livros da ESU do Rick Ele estudava à noite Pra trabalhar na loja de dia Nossa Ninguém parava o cara Legal É, as interação Não acende Então eu vou ter que andar Vamos ir olhando tudo então Rapaziada Eu acho muito massa Essas interação que tem aqui Com o cenário, né Só que isso não alerta Então a gente vai ter que ir E cara, esse traje do Miles É muito lindo Alguém deixou as luzes acesas Ali Tem interação aqui Vamos ver o que que é Virar GCSF Pra tratar a redução de medula óssea De quem era? Uts É, nada demais Não dá pra ver, né Tem mais umas coisas aqui Mas não dá pra gente ir pra lá Tem alguma coisa atrás disso Ai caraca Que susto Carregou o poder ali Tá Examinário Vamos ver isso Opa Uma ideia da Roxxon De Ela externa Mas a foto é da Finn Ixi Suspeita, hein A gente já sabe Que a Finn É a Como que é o nome? Ah, não vou lembrar O nome dela O nome de vilã, né Você se parece com ela Mas esse cabelo Talvez um chapéu ajude Puts É Suspeito É só isso Que a gente tem De interação Mas tá bom Vamos ver o que tem Atrás dessa parede Aqui Eu vou ter que dar um Soco o Venom Falei Uh Legal, hein Ó Puta merda Mó estúdiozão Como Top Legal Fazendo upload de teste Minha equipe tá doente Mas o Krieger Ainda não admite que é uniforme Temos que fazer hoje Me dá A gente tá pronto mesmo? Temos que estar Começaram a construir no Highland hoje Antes do prefeito Envenenar a cidade Por dinheiro Eles tão pulando etapas Ignorando relatórios Não posso Deixar Perverterem Meu trabalho Assim, fim Tá Primeiro a gente limpa o núcleo E aí apaga os dados Tem certeza Que eles não conseguem Fazer mais disso? Não Não desde que a gente Destrua a reserva Em Jersey também Mas sem mim Eles não vão saber Como o uniforme funciona O projeto Vai acabar Eu vou gravar Se algo der errado O vídeo vai direto Pro Clarim Perfeito Pronta pra salvar Nova York Pronta Tem mais um vídeo Oi Droga Não envio O celular deve ter quebrado Não vou deixar essa noite Sem vão Eu prometo Break Eles estavam tentando Acabar com o projeto No form Mas alguma coisa Deu errado Última localização Do celular dela Se der pra rastrear Que maravilha Que maravilha Nunca funciona Esse bagulho Tá Aqui tá ensinando A gente A usar Mas meio que Eu aprendi Antes da hora Tá Eu tô tentando Ir furtivo Mas é óbvio Que isso não vai dar certo Olha só Olha só Que alegria O cara Panguando aqui Vai Capota Fera Ó Finalização 10-10 Essa daqui é nova Procurando quem aí Amigão Errei Ótimo É a Tinker Aí ó O nome O nome Era esse Rapaziada Que eu tava Tentando lembrar Mas né Ixi Maria Tamo sendo Observados Isso nunca é bom Mas tá Nunca é bom Ser observado Por alguém Que você não Conhece Vou ligar Vou ligar pro E deixar ele Por dentro Oi Achou alguma coisa Na oficina Da Finn Achei Eu sei Porque ela tá Fazendo tudo Aconteceu alguma coisa Com o irmão dela Alguma coisa ruim O Rick O Rick O Rick é irmão dela Ou eu que tô panguando demais Acho que não né É mentira É mentira A Finn e o irmão dela Tentaram desativar o protótipo do reator Evitar mais progressos O que aconteceu? Eu não sei Ainda A Finn gravou tudo no celular Mas perdeu ele dentro do laboratório Eu tô indo pegar ele Escuta Eu tô aqui Se precisar Me lida É alguém que também é mó amigão Né rapaziada Legal Essa relação dos dois Legal Nossa Mas tá longe também Ah não Chama a polícia Meus amigos Hoje eu vou ter que dar uma de paz desapontada Não é pelo Jared Ele tem feito um ótimo trabalho Pra avaliar Não Eu tô desapontado Passamos Ah o JJ é muito chato Não vou esperar ele terminar de falar não Bora Foi aqui que o projeto No form Começou O celular da Finn Tá lá dentro E eu acho que eu encontrei uma entrada Tá pra entrar aí Vai dar trabalho Amigo Aham Vale a pena eu brigar Será? Não Não vale a pena Procurar pistas É É Vou ter que brigar Preciso tirar ele de visão Ótimo Ótimo A Smiles ainda dá um chutão No cara Aham Uh caramba Cara é o osso que eu não tenho a mina de teia né Eu precisava da mina de teia Não consigo rebocar o cara Vem aqui Vem Miserável Vem aqui O outro tá lá moscando Aí Nossa Puta errei Como que não pegou isso? Caraca Não pegou Rapaziada Beleza Agora é entrar no prédio Ah é Aqui eu preciso Eu preciso ficar nessa área Como que eu faço isso mesmo? Ah é aqui Tem que colar No bagulho Tentando jogar aquela teia elétrica Que eu usei no vídeo lá do trem Não era isso não Absorver energia Queimou o gerador Não acredito que deu certo Ah boa Tem sistema de andar em duto Que nem um Legal Segure para mirar Segure L2 para mirar Toque R1 para desativar Objetos giratórios Ah que legal Segure L2 Para mirar E toque em R1 Para desativar Objetos giratórios Tá isso é um objeto giratório Tá R1 Acho que não é disso Que eles estão falando não Porque eu tô fazendo isso Desativar É o L2 É isso rapaziada Ah tem que jogar teia Não é mais fácil falar Mire e atire Para jogar teia Para parar Objetos giratórios Invadir um laboratório Cheio de guardas armados As férias estão diferentes Esse ano Eu devia estar em casa Cuchilando Jogando videogame Pra caramba E me matando De comer panetone Panetone Peraí Peraí Eu andei em círculo Foi mais Conforme-se Eu também andei em círculo Tá Legal Mas pelo menos eu fui e saí Porque se eu tivesse ido de primeiro Eu ia ficar curioso Pra ver o que ia ter nos dois Caraca Eu tô ficando é tonto A gente tá de ponta cabeça aqui Tá Legal Aqui tá mó missão secreta Eu tô curtindo Tá Tamo descendo Cheguemos Aqui tá Me cheirando cilada Nossa Stonks demais Rapaziada Qual é a graça Nossa Pra um cara Você bate forte Tio Aaron Você é o Prowler Meu pai tava atrás de você Eu sei Aposto que você quer fazer um monte de perguntas Mas a gente tem que sair daqui Você escolheu o lugar errado pra invadir Eu não vou embora até achar o que eu quero Escuta Fiz Uns trabalhos pra Rockson um tempo atrás Vê se não mexe com esses caras Se pegarem a gente aqui Então me ajuda Teimoso igual Seu pai Tá bom Mas vamos fazer do meu jeito Eu sei onde posso acessar um terminal de segurança Pra te avisar Minas remotas Use elas e o bicho pegar Não seja Beleza galera Então O Prowler É o Tio Aaron E cara O traje do Prowler É muito bonito Eu não sei se vocês concordam comigo Se vocês concordam ou não Deixem nos comentários Cara O traje do Prowler Prowler Que Prowler Não é Prowler né Cara É muito bonito o traje dele Deixa eu ver Ah Mina remota Que ele deu pra Mina remota Putz Chega pertinho Chega Toma Nossa Você até quebrou a mesa Rastreiei o sinal Tá vindo lá do subsolo O ponto mais baixo do prédio Fica no fundo do silo do reator Então é pra lá Que mané silêncio Ah Eu subo Você desce Foi Deve ter um duto Naquela sala Leve a um laboratório Depois pro reator Qual sala Segundo os diagramas É isso mesmo Ah Tá Essa missão tá legal Tô curtindo rapaziada Tá interessante Ah o Simon O uniforme que eu pedi Estamos tentando fazer mais Mas o Mason Não deixou anotações E? Bom Eu soube que um recipiente De uniforme Sobreviveu ao Incidente na ponte Se a gente tivesse acesso a ele Acha que eu Não teria te dado Se eu tivesse Eu sei Senhor Krieger Eu só quero deixar claro Que sem o recipiente Vai ser impossível Cumprir o prazo Tô fazendo tudo O que posso Pra encontrar Aquele recipiente Mas Agora Você me ajudaria muito Se voltasse pro seu laboratório E fizesse seu trabalho Caraca rapaziada Deu um mó celeiro No mano ali Aí sim O Proler é brabo Rapaziada Eu não acredito Que meu sobrinho Tá se arriscando Por um celular Vamos logo com isso Você tá perto Do protótipo Do reator Vai ter que eliminar Esses caras Chegando o Pelímer Droga Explode Ah Explodi Vai Gostou Dos meus Holograma Caraca Legal Legal Porta Protetora Ah Terminal Bora Ainda bem Que o tio é inteligente Né Ainda bem Ainda bem Puta merda Tem vários Puta merda Rapaziada Que que tá fazendo O celular Ali no meio Ele que tá passando Os comandos Tipo Não seja pego Tá Relaxa Você pega não Tio Relaxa Tá legal A gente tá Ah Você quase Tem bagulho de Não Não tem nenhum negócio Pra atacar esse bagulho Aqui Ah Tem aqui Vai lá Também O curioso Vai lá Vai lá Vai lá Toma Cala a boca Nossa senhora Rapaziada Valeu Na real Meu tio tá aqui Me ajudando O funcionário Do metrô Não Nossa quase Perde errado Vai cair Não caiu Tomaram Uma choca Ali não caíram Já deu merda Já deu merda Já deu merda Tá Ahn Como é que eu vou matar esse Não vê se ela me derrubar não Ali Bravo O celular tá ali embaixo Puta merda Olha o timing Que eu vou ter que pegar pra descer ali Valeu O que eu vou ter que fazer Desligar o ventilador Desligar o ventilador Ué Como que eu faço isso Ah Eu já ia ser mais hard Pra descer no timing Aqui Mas tá bom Droga Tenho que prender elas De algum jeito Puta É mó mecanismo Vé Lá vai eu Passar raiva Aqui Ah Viu Pega Rapaziada Fio Ali Ah Caraca Isso deu certo Eu nem sei o que eu fiz aqui Rapaziada Mas funciona E eu queria saber O que um celular Tá fazendo aqui Mas tá né Acho que eu não gostava muito Do celular dela não Porque derrubou aqui Por favor não explode Boa Tá bom Câmera Vídeo Achei Tá O despejo do núcleo Um esforço pra dois Você começa a anular daqui Eu confirmo dali Primeiro passo pra destruir De vez o uniforme Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? Cê tá vendo Como eu tô Né Vamos deixar o mundo Mais seguro Pronto? Pronto Fazendo anulação Em três Dois E aí Não foi eu Sabotagem industrial Sério? Ninguém vai ligar pra gente doente Na periferia Ou pra Engenheiro morto Você é só o preço dos negócios Não 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 Eu posso parar Eu posso parar isso Não Não Brick, não Brick, não Não Brick, não Não olha Tem mais alguém lá Desculpa O Rick queria salvar as pessoas E o Krieger matou ele Eu tenho que terminar o que eles começaram Galera Que pesado, mano Você já pegou o celular Agora vaza Esse reator matou meu amigo Ali Eu tenho que desativar ele Eu tenho que desativar de vez Tio, me ajuda Por favor Então é por isso que a Phil fica do mal Contra a Roxon, né Agora faz sentido Eu falo A gente só pode defender um lado Depois que a gente entende os dois, né Ah, ele que fez esse paranauê da hora aqui Vamos resolver essa parada aqui, então Caraca Fritando, mano Ixi, ficamos capenga, rapaziada Puta merda Miles tá, ó Energia pura, mano Bora, Miles Você consegue Caraca, ele tava absorvendo energia Caraca, que da hora Nossa Caraca, rapaziada Muito louco Puta merda Ah, vai, é Vamos ver se você vai Tá Eu não tenho ainda o poder Venom Carrega, Venom Ele tanca Nossa senhora Agentes da Roxon Têm tecnologia Do supressão De Venom Alguns ataques Aplicam o efeito De supressão Que impossibilita O uso de habilidades Venom Caraca Eu que tomei, véi Ah Vem aqui, então É A gente tá meio capenguinha, né Mas não dá nem pra negar Mas Calma aí Eu tive uma ideia Ó Beleza Isso daqui a gente puxa Ó Vamos ver se Se tancam mesmo Aquele lá Não tancou não Esse daqui só tancou Porque tava de pé Nossa, cara Aí, pegou, pegou Nossa, rapaziada Pronto Ótimo Ah Achei Que ia pegar ali Pegar ali não Mas que dava pra jogar, sabe Tá, rapaziada Acho que é isso Ó Ele também ficou invisível Que louco Top, rapaziada Galera Eu preciso encerrar o vídeo A gente já deu tempo aqui E o bagulho Tá ficando louco aqui ainda Aí Pra acabar Nossa, é cooperativo Nossa, que muito louco, rapaziada Ele ajuda até no especial Nossa, doideira, mano Ó Nossa, rapaziada Que doideira O Tio Arrow É brabo, hein Ah Tá Perdeu isso aí, amigão? Olha a boca Vambora Corri Tem que sair de vista Não confie em ninguém E não tire essa máscara Espera a Roxxon Achar um alvo melhor Não posso sair de vista Ainda tenho que achar a Finn Sua amiga é a Tinker Por isso você tá tão interessado Não é só isso Eu E eu tenho que Pratejar Nova York Use a Finn Fala que você quer ser do Underground Você mandou eu não tirar a máscara Não diz que você é o Spider-Man Fala como amigo dela Não, ela é esperta demais É aí que você se engana Pessoas ficam burras Quando se importam com alguém Como você tá sendo burra agora Se eu contar a verdade Eu contei a verdade pra ele Pensei que ia me apoiar Esperava isso Já que era meu renou Mas ele se afastou Se tivesse ficado quieto Talvez eu ainda tivesse família Você sabe o que tem que fazer Beleza rapaziada Espionagem camuflada concluída E cara Que missão top rapaziada Que missão da hora Com essa missão aí com o Prowler Junto aí ajudando a gente O tio dele Cara Foi doideira rapaziada Mas então não mais é isso Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Rapaziada A gente chegou aí A gente estourou nosso tempo Esse vídeo ficou maior Eu sei que foi mal rapaziada Mas não dava pra ter parado naquela ocasião Então a gente continua aí No próximo episódio Muito obrigado de coração A todo mundo que assistiu Não se esqueçam de deixar o like Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva Vai tá ajudando demais aí Beleza E também rapaziada Temos a playlist completa De Homem-Aranha Do Playstation 4 Primeiro jogo aí Antes desse Antes do Miles E também temos a playlist aí Do Miles Pra caso queiram assistir Tá tudo disponível aí no canal Até esse episódio Obviamente Beleza Então no mais é isso rapaziada Ao menos você esteja vendo No futuro esse vídeo Se esteja vendo no futuro esse vídeo Provavelmente já deve ter A série completa aí no canal Então no mais é isso rapaziada Tamo junto Muito obrigado de coração A todo mundo que assistiu Meu Instagram tá aí na descrição do vídeo Aparecendo aqui no cantinho da tela Então passem lá E me sigam Que vai tá ajudando demais Então é isso rapaziada A gente se vê aí no próximo vídeo Um abraço E valeu Fui Tchau Uma lista de prós e contra sim Eu tenho que desenrolar Tá bom Bom Boa sorte Se precisar me liga E valeu E valeu E valeu